Tem muita gente que diz que Jesus não vai voltar. Muita gente diz que isso já foi, é uma coisa muito antiga, e que Jesus não voltará. Simplesmente o Senhor nos abandonou. Outros dizem isso, né? Mas o Senhor tarda, mas não falha. E o Senhor está para voltar. Os sinais que ele disse no Evangelho, e também nós tivemos depois por várias revelações dele e de Nossa Senhora, ao longo dos séculos, para os santos e santas, simplesmente nos dizem que ele está voltando. E está muito mais perto agora do que esteve ao longo de toda a sua vida. Você pensou nisso? Está muito mais perto de Jesus voltar agora do que quando você estava há 10, 20 anos atrás. Se tiver essa idade toda, até muita gente que nos assiste tem até mais, agora está muito perto. Muito perto a volta dele. Já reparou também que tem muita gente que até a gente acha que deveria ter partido dessa para uma melhor, às vezes para uma pior, né? Parece que Jesus mantém, o Senhor está deixando seus inimigos vivos para que eles vejam a vitória do Senhor. Pelo menos me parece, me dá essa impressão às vezes. Ele está separando o joio do trigo. Nós estamos começando a ver o joio que antes era infiltrado no meio do trigo. E agora diz, opa, eu sou joio, eu não sou que nem vocês, vocês são trigo. Mas eu sou joio, com orgulho, com arrogância. Eles fazem isso. E cada vez mais você vê que as pessoas estão se revelando. E cada vez mais você vê que muitas pessoas vão envelhecendo, cada vez mais os maus não partem desse mundo. Muitos maus continuam aí, quando pela lógica já não deveriam estar. É como se o Senhor fosse mostrando para nós quem é o joio, quem é o trigo, e também como se Ele quisesse que essas pessoas vissem a vitória dEle. Então é uma coisa assim bem impressionante. São coisas que a gente conversa muito aqui no Apostolado, e que é realmente assim para se pensar bastante. Hoje em dia, de Santa Clara de Assis, essa moça, ela abandonou a riqueza. Ela abandonou tudo que ela tinha na casa da mãe. O pai já era falecido. Abandonou a vida dela e simplesmente se dedicou totalmente a Jesus. De uma maneira que hoje a gente fala que foi radical. De uma maneira assim absoluta. Largou tudo, saiu da vida do mundo aqui com tudo que ela tinha, e foi para a pobreza absoluta. Abraçou a irmã pobreza, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis, que foi uma renovação, né? São Francisco foi uma renovação na igreja na época do tempo dele, porque infelizmente os maus exemplos de clérigos e religiosos, infelizmente a gente sempre teve. Agora é muito mais, né? Proporcionalmente é muito mais, mas sempre teve, né? E no entanto, São Francisco jovem abandona tudo. O pai dele era mercador, era comerciante, tinha dinheiro também, uma condição social boa. Ele abandona tudo, e atrás dele vão outros jovens, entre eles Santa Clara de Assis. Atrás dela, pelo exemplo dela, pelo amor que ela tinha a Jesus, vai a família dela, a mãe vai, a irmã vai, a prima vai, um monte de gente vai. A família dela vai abandonando o mundo também, e vai servir a Jesus. E eu queria então colocar para vocês hoje, assim a gente examinar esse exemplo de Santa Clara de Assis, e a gente fazer a pergunta, até onde nós não estamos na vida velha de Santa Clara? Vida velha de Santa Clara era uma vida no mundo. Ela ia à igreja, como muitos ainda vão, né? Muita gente já tem igreja para ir, que bom. Ela ia também à missa, fazia lá suas orações, mas ela estava inserida no mundo. De repente, ela percebeu que muita coisa que ela tinha era exagero. Muita coisa que ela tinha não havia necessidade. Então, eu queria que você, assim, avaliasse hoje na sua vida, quanta coisa você tem, quanta coisa, pior ainda, você busca, que na verdade você não precisa. Quantos são os valores que o mundo colocou dentro do nosso coração, dividindo o lugar do nosso coração com Jesus? Não devia. Nosso coração devia ser só de Cristo. Mas quantas coisas estão no nosso coração, na nossa mente, que são do mundo e não têm nada a ver com Deus? Quantas vezes a gente corre atrás de sonhos, objetivos, projetos, realizações, da parte material? Eu sei que a parte material é importante, mas tem gente que faz isso, o objetivo de vida. Tem gente que está aí já de idade e continua lutando pelo dinheiro como se já não tivesse conseguido um lugar ao sol, como se fosse viver mais 200 anos, como se ainda fosse aquele jovenzinho. Muitos aí começaram com isso, gente que começou sem nada, e hoje tem muita coisa, e a pessoa continua batalhando como se ela não tivesse nada, no mesmo ritmo. Será que na nossa vida, hoje, a gente avaliando, nós não temos um monte de coisa que nós precisamos, a exemplo do Santa Clara, abandonar também? Coisas que nos distraem de Jesus? Objetivos da nossa vida que nos distraem de Jesus? Será que a gente não consegue levar uma vida mais simples do que a gente leva hoje? mais barata, mais simples, mais perto do Senhor, mais seguindo o exemplo de Cristo? Será que o consumismo também não nos atacou? Porque é fácil ver o consumismo do vizinho, né? A gente olha e fala para aquele parente, nossa, aquela pessoa que quer comprar o shopping inteiro, quer comprar tudo, quer ter tudo, quer ter 200 pares e sapato, é fácil ver nos outros. Mas em nós, se a gente parar em nós, olhar na nossa casa, olhar nas coisas que a gente tem, será que você não tem algumas coisas guardadas na sua casa que você não precisa e que você não usa mais há muitos anos e continua lá, guardado, lá, tomando espaço na sua casa? Vou aumentar a casa, vou fazer um quarto a mais porque a bagunça já não está cabendo mais, né? De repente você podia dar uma geral nas suas roupas, podia dar uma geral nas suas coisas, podia dar uma geral na sua vida, tanta coisa que você dá valor hoje, que são coisas do mundo, e de repente não tem esse valor. Porque vai ficar tudo aqui. E o que a gente precisava era ser fiel a Deus, era a gente se encontrar com Deus, procurar Jesus todos os dias da nossa vida, como Santa Clara fez também. Nem todos têm a graça de serem chamados a uma pobreza tão absoluta como Santa Clara e São Francisco foram. Isso é graça de Deus também. Eles foram chamados para uma vida, assim, muito radical, totalmente dedicada a Deus, inclusive os servindo na pobreza. Nesse exemplo da pobreza, tinha um clero rico, um clero que gastava, um clero que se preocupava com as roupas, com a pompa e glória, naquela época tinha um pessoalzinho assim também, e eles então não, eles foram para o outro lado, eles foram para o outro extremo. Nem todo mundo tem esse chamado, essa graça de ir para esse extremo. Mas dentro do que a gente está, procure na sua casa, na sua vida, você não está cheio de coisa que você precisava deixar, e que sabe o que é pior, estão atrapalhando você, estão tirando você de Jesus, estão tirando você do Senhor. Foi assim que Santa Clara e São Francisco abandonaram tudo, eles perceberam que eles não iam conseguir seguir ao Senhor como eles queriam, como era o chamado especial que eles tinham. Todo mundo, cada um de nós, tem também um chamado, nossa vida precisa ser modificada a partir de hoje, ela precisa mudar, para que a gente possa seguir mais o Senhor e menos o mundo. Porque o mundo nós sabemos, o príncipe desse mundo, o próprio Jesus já disse, é o demônio. O príncipe do mundo é ele. E ele então nos arrasta para ele. Não dá, gente, para ter uma Bíblia na mão e um jornal na outra. Porque para segurar a Bíblia precisa de duas mãos e o jornal também. Então ou você vai deixar a Bíblia no cantinho e vai abrir o jornal para ler, ou você vai deixar o jornal e vai abrir a Bíblia. Isso não é possível, eu seguir a Deus e o diabo. Não dá. Uma vela para cada um não tem condições. Em cima do muro não é lugar bom para estar. O é de um lado do muro, o é do outro. É preciso fazer essa opção. Então pense nisso. Avalie. Avalie, inclusive, os franciscanos originais, autênticos, as claristas também originais, autênticas. Esse ramo franciscano, eles têm um pessoal que tem vocação para ser imita. e o eremita, sim, não só esse eremita que vive nas cavernas, porque tem toda uma caricatura hoje, infelizmente, em cima dos eremitas. As pessoas, a mídia abandonou os eremitas católicos porque não interessa para eles, claro, são santos, não interessa para eles. E começou a mostrar para a gente eremitas de outras religiões, que para a nossa religião não interessa. E é assim, acaba ficando uma coisa pitoresca, caricata, né? Mas pense, inclusive, em você nesses fins dos tempos. De repente, você já é mais velho, está aí aposentado com a esposa em casa, os filhos casaram, você tem aquela chacrinha que você usa só para o final de semana. Pense, de repente, se recolher nessa chacrinha, se você tiver, esse espaço, né? Ou se não tiver, conseguir ir com outras pessoas, estar adquirindo para montar uma comunidade de fé. Pense, se você não seria mais feliz se dedicando no meio da natureza que foi o que Deus criou e que Santa Clara e São Francisco viviam, adoravam, gostavam tanto da obra de Deus, não com essas coisas de ectologia, por favor. Pense, se não é o seu lugar, o lugar de você estar mais em oração, trabalhar ali, fazer, plantar ali as verduras, criar galinha, essas coisas, né? Para você poder se alimentar quando vier o chip que nós não vamos colocar. E pense, então, se você não é chamado a isso, uma parte do dia você trabalhar ali e a outra parte do dia você estar em oração. De repente, é um chamado. Você já pensou nisso e hoje o Senhor está batendo a sua porta dizendo, ei, lembra aquilo que eu tinha te inspirado uma vez? Pense nisso, estou esperando você. Pode ser o seu chamado, né? Tem outros que são eremitas urbanos, se recolhem mais em casa, trabalham, rezam, dedicam a vida ao Senhor, né? Então, são mais eremitas urbanos, não ficam nessa de vou para o shopping, vou passear, vou para isso, vou para aquilo. pode ser um chamado seu. Outros podem ser que o chamado deles, outros de vocês, chamado seja ir mesmo para esses lugares, mas ser presença de Cristo, sinal de Jesus nesses lugares também. Porque o católico é chamado sempre a ser sinal de Cristo em todos os lugares. Então, pense nisso, nós vamos conversar mais sobre isso, inclusive, sobre os eremitas casados. Sabia que tem eremitas casados? Eu, professora Milene, somos eremitas casados, não sei se não são só os eremitas religiosos, como, por exemplo, Amada e Sofia, faz lá os três votos, pobreza, obediência, castidade, a gente é eremitas casados, é a parte leiga dos eremitas. Então, pense nisso, é uma primeira conversa, nós vamos conversar mais a respeito depois, pense nisso, mas em especial, pense em tirar da sua vida as coisas que te distraem de Deus. Olha, para os primeiros as coisas do alto, o mais será acrescentado. O mais será dado por Jesus se você estiver buscando Jesus. Ele vai te dar aquilo que você precisa. A gente sempre reza aqui nas orações, eu coloco isso de propósito, inclusive, eu digo assim, dai no Senhor aquilo que o Senhor sabe que precisamos, porque muitas vezes a gente pede para Jesus aquilo que a gente não precisa, daí a gente não recebe, porque a gente está pedindo aquilo que não é necessário. Então, que o Senhor nos dê o necessário para que a gente atravesse, faça a jornada na nossa vida em direção a Ele, e no final, a gente possa pegar os talentos que nós recebemos aqui, duplicar, dobrar e entregar nas mãos do Senhor justamente a obra, que é a missão que Ele nos deu. Cada um de nós tem uma missão. Reza então todos os dias pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo, pedindo à Nossa Senhora que mostre qual é a sua missão. O plano que Deus tem para você, às vezes você está triste, infeliz na vida que você está agora, é porque não era para ser essa vida. Quando você encontrar a vida que Jesus tem para você, você vai ser muito mais feliz. Vai ter um desafio aqui, desafio lá, a gente tem as tentações do demônio, verdade, mas você tem aquela alegria de estar se encontrando com Deus, saber que você está no caminho de Deus, mais pertinho dEle, porque é justamente o caminho que Ele chamou você para estar junto com Ele em direção, então, ao fim dos tempos, à volta do Senhor sobre a nossa terra. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. A cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira a sua cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo, o pagamento é feito pelo PagSeguro e a cruz será enviada pelo correio. Cruz de exorcismo da Sagrada Face, use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem.